Olha, o nosso melhor presente para as crianças, para os adolescentes, para os adultos e para as vovós também. A vovó Noel é Bolsonaro, você não sabia disso, eu juro que você não sabia disso. Aqui ó, bom vídeo. Aí pessoal, encontrei aqui a mamãe Noel, aqui em Belém do Pará, gostaram? Muito fofinha, muito linda, manda um abraço para a galera aí. Olha, vocês se comportem, o Natal está chegando, as meninas vão ganhar a Barbie e os meninos vão ganhar o seu carrinho, mas é para se comportar, comer toda a comida do prato, obedecer papai e mamãe. A mamãe Noel é Bolsonaro. Ah, obrigado gente. Olha o código fonte aqui ó. Evento da Michelle e Bolsonaro aqui em Belém do Pará. Obrigado.